Bom dia, nós estamos iniciando hoje mais um Crax do Varejo Campeões na Vida. Hoje o nosso convidado é uma pessoa muito querida aqui de toda a CNDL, FCDL, CDL, que é o nosso amigo Glauber Gentil. Glauber Gentil, ele já tem uma história empresarial de sucesso, tem feito vários trabalhos de expansão na empresa da qual ele trabalha hoje, é uma empresa familiar, e o pai dele também tem grande serviço prestado ao serviço, a CDL de Natal, foi presidente da federação da CDL aqui no Rio Grande do Norte. Glauber, seja bem-vindo, eu queria que nesse primeiro momento você falasse hoje como é a sua empresa, quais os ramos de negócio, que não é mais só um, vocês trabalham com indústria e também com a atividade do varejo fortemente, também me parece que vocês já estão entrando na parte de alimentação também. Eu queria que você falasse um pouco em quem administra a empresa além de você. Tá, vamos lá, por parte. Obrigado pela oportunidade, né, uma alegria estar aqui com você participando desse bate-papo, eu já vi que tiveram outras pessoas aqui, né, batendo, trocando essa bola, o nome é bastante sugestivo, né, a história do craque, e vinculado com a bola, então acho que vamos fazer esse bate-bola aqui com você, procurar passar o maior número de informações possíveis. Bem, nós temos uma marca guarda-chuva, que é a Gentil Negócios, Gentil é o sobrenome da família, né, como você bem comentou no início, o Antônio Gentil é o precursor, o fundador, que iniciou toda essa história junto com minha mãe, e eu faço parte do time da segunda geração, né, Glícia, Glênia e Glauber. Nós temos uma história no comércio, no varejo, e sobretudo no franchise, né, acho que o franchise é uma palavra que está muito vinculada ao nosso dia a dia, né, nós somos franqueados do Boticário aqui na Grande Natal, são 22 lojas, isso nos credenciou a nos tornar franqueados do Boticário também no Maranhão, onde já operamos 20 lojas da Rio, acho que nos próximos dois anos essa marca vai estar com 50 pontos de venda, metade no Rio Grande do Norte, metade no Maranhão, e esses dois trabalhos agora, por sua vez, nos credenciou a ingressar aí no Habibis, que é uma marca nacionalmente conhecida, mas que no Nordeste ainda não existia nesses dois estados, Maranhão e Piauí. Então, além do Boticário, faz parte também do guarda-chuva da Gentil Negócios, que é a marca-mãe, essa unidade máster franqueada do Habibis, né, estamos investindo lá na central de produção, e num período aí de quatro anos, a expectativa é que tenhamos também 20 pontos de venda. Então, na divisão franchise da Gentil Negócios, a gente pode dizer que teremos 25 lojas do Boticário no Rio Grande do Norte, 25 lojas do Boticário no Maranhão, e aí próximo de 20 pontos de venda do Habibis, entre Piauí e Maranhão. E esse é o que eu chamo de braço do franchise. Tem um outro braço, né, que a gente classifica como novos negócios, que a gente tem procurado desenvolver bastante, para que num curto prazo aí a gente entenda que 50% dos ativos da família estejam no braço do franchise, e outros 50% nesse braço destinado a novos negócios, que aí tem uma participação bastante ampla em outros segmentos. Então, o meu pai e minha irmã fundaram isso, a segunda geração veio para estruturar, para asfaltar um caminho que foi aberto, e com muita responsabilidade para expandir. Eu, particularmente, trago isso como lema pessoal, né, acho que eu tenho o compromisso de entregar para a próxima geração algo maior do que aquilo que eu recebi, não menos importante, mas maior em termos de dimensão, de estrutura e de estatura também. Cláudio, você que é dessa segunda geração, o seu pai que eu conheço bem, é um homem que veio do interior, não teve nenhuma ajuda externa, tudo o que ele construiu foi com esforço próprio, caminhando passo a passo, em cada momento ele conseguindo, e com o espírito dele de empreendedorismo foi construindo esse legado. O que você acredita, em que momento aconteceu o alerta? Ele era funcionário, depois de ser funcionário ele teve a coragem de abrir um negócio próprio, e esse negócio próprio, ele usando com recurso próprio e com seu esforço dentro da loja, ele foi expandido. Em que momento você, como filho, você percebeu que realmente você não precisava buscar um trabalho fora, ali já era uma empresa que você podia investir, como o seu pai fez, e que ali era uma empresa que teria um grande futuro para você se dedicar? Eu acho que é um conjunto de vários fatores, né Marcelo? O meu pai, como ele gosta de falar, ele passou 24 anos, 5 meses e 14 dias na camiseta União, que era um grupo forte aqui na cidade, um grupo que chegou a ter 14 lojas, ele começou nessa empresa como office boy, foi galgando até se tornar sócio. E aí ele decide, num momento importante da economia, num momento importante da trajetória dele, ele decide caminhar com as próprias pernas, né? E dessas 14 lojas, a identização dele foram duas lojas. Então nesse momento teve o apoio da família, que eu acho que foi super importante, né? Porque essa decisão não é uma decisão fácil, né? Você abdica ali do status de sócio-diretor de uma grande empresa para apostar numa carreira só. Então eu reputo essa decisão, uma decisão mais importante da nossa trajetória empresarial, porque foi lá que tudo começou. Mas ali a família precisou se unir, precisou entrar, eu ainda pequeno, claro, muito mais minhas irmãs, mas entrar no negócio. Mas eu lembro claramente de algumas férias escolares, assim, de não ter viagem, não ter a nossa diversão enquanto estudante, era nos meses de julho, novembro, dezembro, de janeiro, entrar no negócio. Outro fator que eu reputo como, assim, de grande importância, e você conhece bem, é a trajetória dele nas entidades de classe, né? O CDL, Associação Comercial, Federação do Comércio. Então ele contou muito com o apoio de todo esse grupo que se forma, de todo esse ambiente saudável que é justamente esse ambiente de entidade de classe, né? Isso deu uma bagagem, isso deu uma rede de relacionamento. E aí com a coragem dele, esse apoio das instituições, né? O engajamento da família, eu acho que isso foi decisivo. No meu caso particular, eu já peguei uma empresa que já tinha uma diversificação, já tinha um bom número de funcionários, né? Eu procurei estudar um pouco fora, me especializei nisso. Mas, enfim, na verdade, o meu grande papel é dar uma estruturação, é dar uma arquitetura empresarial para esse modelo de negócio que a gente tem, que a gente prospera. Mas, talvez aí tenha sido, né, a minha participação, né? Entrar. A segunda geração, eu não sei quem adentra bem esse mundo aí das famílias, das empresas familiares e da sucessão, a segunda geração ela entra no negócio por gravidade, né? E a terceira é que precisa ter um profissionalismo muito sério. Mas eu diria que nós, Glauva, Iglesias e Glenn, fomos... Um processo natural. Um processo natural, né? A gente entrou para ajudar e depois se viu tão envolvido que não consegue mais pensar noutra coisa. Embora tenha sido um processo natural, mas também se a pessoa não tem aquela, vamos dizer, aquela sensibilidade e não desenvolva aquela paixão, a atividade do comércio nós sabemos que é um desafio muito grande, né, Glauva? Todo dia é um desafio, um novo dia, você tem que reinventar o seu negócio. Cada cliente que chega, ele chega com um desejo diferente, um sonho diferente e você tem que estar pronto para atendê-lo, para encantá-lo, para fazer com que ele entenda que aquela loja foi a melhor solução para ele. Então, isso tem que ter internamente na pessoa para ele pregar isso e eles praticarem isso para os funcionários copiarem, os funcionários também estarem praticando isso na frente da loja. Naturalmente, vocês conseguiram identificar dentro de vocês e aguaram para que isso crescesse, né? Tanto você como suas irmãs que trabalham diretamente no negócio. Mas a decisão de vocês hoje estarem no negócio permitiu que seu pai hoje, que é o fundador, estivesse mais focado em outros empreendimentos, em outros negócios e vocês hoje já assumem, já apresentam para ele o projeto que vocês querem plantar dentro de um planejamento médio, curto prazo, até longo prazo. Hoje, como funciona? Ele já se dedica a outras atividades? É, veja só, hoje eu diria que a carga horária operacional e tática dele é menor, né? Ele continua com a carga horária estratégica importante porque é sempre saudável que a segunda geração escute a experiência, como ele diz, os cabelos brancos, né? E a história, né? Acho que a gente tem que buscar um pouquinho nessa fonte, né? Não dá para também caminhar sozinho, porque caminhar dessa maneira é muito mais agradável e muito mais, vamos dizer assim, confiável, né? Eu acho que a gente caminha de maneira mais sólida quando a gente escuta o que essa primeira geração, as dificuldades, os desejos, enfim. Mas hoje, nós temos um comportamento, os três filhos, de muita sintonia e de muita sinergia. Por exemplo, eu acabei de chegar de São Luís, né? Visitando minhas irmãs, elas me visitam aqui para fazer um bate-bola, né? Pegando carona aí no tema do evento, do programa. E aí a gente, a gente meio que decide de dez assuntos, sete, oito assuntos e a gente já não precisa mais de consultá-los. Mas ainda resta ali dois ou três que a opinião, eu falo sempre a história da bifurcação, né? Chega ali na bifurcação, tem um caminho para a direita ou para a esquerda. É bom você escutar alguém que já passou por isso e vai dizer, olha, nessa hora, se eu fosse você, eu pegaria a direita. Então, quase sempre, a gente escutar e pôr em prática essa experiência, ela é benéfica para o sistema como um todo. Então, nós temos uma reunião às terças-feiras, normalmente terça ou quarta. Temos almoços, sempre com, ou seja, participou de um, né? Muito agradável, muito agradável. E a gente procura essas oportunidades para mantê-los, né? Tanto meu pai como minha mãe, informados dos investimentos, dos números de crescimento, da quantidade de lojas abertas, a gente elege quais são os assuntos prioritários e estratégicos para debater com eles. E eles confiam, né? No caso, eles confiam que operacionalmente, taticamente, o que a gente tem feito na ponta tem agradável. Senão, não estaríamos nessa posição, porque eu acho que também precisa ter frieza, né? O filho, ele precisa estar, pelo menos, à altura de um grande executivo profissional que não seja da família para tocar o negócio, né? Se ele não tem essa condição, é melhor que venha um executivo, que venha um profissional e que toque, porque aí não está mais em causa se o filho tem qualidade ou não. Então, ele precisa estar em causa, é que ele é a pessoa mais recomendada para estar naquela função que poderia ser igualmente exercida por um profissional de alta qualidade. E isso para ser, vamos dizer, feito esse processo de escolha, de seleção pelo pai e pela mãe, é onde você coloca que ele tem que ter a sabedoria, a experiência, a maturidade, para conseguir separar o bem, o que ele tem, aquele sentimento pelo filho, pelo executivo que está à frente da empresa, que ele precisa dedicar e conseguir fazer com que a empresa continue crescendo e conservando os valores do que aquela empresa foi fundada. Então, é um trabalho que não é fácil, principalmente na empresa familiar, o pai definir quem vai ser o sucessor, porque ele tem que passar por cima de algumas outras coisas, que é um sentimento, às vezes é muito mais uma intimidade que ele tem com o outro e não necessariamente aquele que tem mais intimidade, ele está mais preparado para fazer o trabalho, né? O que ele tem, vamos dizer, uma facilidade de diálogo, mas o que está à frente da empresa e que precisa estar à frente da empresa precisa ser aquele que é mais frio, ou aquele que é mais analista, e aquele que é mais humano, ele precisa estar em outro lugar na empresa que faz a união. Então, é um trabalho difícil para o pai conseguir fazer com que a empresa tenha aquela pessoa certa para fazer, dar continuidade ao negócio. Cláudio, eu explorei muito essa parte inicial, que é a parte interna da família de vocês, como vocês trabalham, porque eu admiro, conheço bem como vocês fazem, e eu certamente, eu considero que essas informações são importantes não só para mim, mas para as pessoas que estão compartilhando, estão assistindo a gente. Eu queria que você falasse um pouco, Cláudio, sobre a sua visão, como você enxerga hoje o Nordeste, já que você não está mais só no Rio Grande do Norte, você trabalha com outros estados, como você enxerga esse crescimento que nós estamos tendo no momento, ele é sustentável, ele vai permanecer pelo menos por quantos anos na sua visão, e quais são os ramos de negócio, tanto para os investidores, que você entende que são os melhores, como também para as pessoas que estão querendo entrar no mercado de trabalho. Então, como você vê o Nordeste, como você vê aquelas pessoas que estão querendo montar novos negócios, expandir os seus negócios, e para aquelas pessoas que estão saindo da faculdade, que estão buscando oportunidades de trabalho, como essas pessoas deveriam se preparar? Vamos falar do Nordeste, eu acredito que o Nordeste é a China do Brasil. Eu sempre, quando vou para fora, ou quando estou lá em Rio, São Paulo, Belo Horizonte, eu gosto de fazer essa citação, que se o Brasil cresce 3% ao ano, alguém cresce 1% e alguém cresce 5%, então a região que cresce 5% é o Nordeste, então nós puxamos a média do Brasil para cima, e crescemos realmente a níveis de China, de Índia. Enfim, então é uma região com potencial econômico enorme, e com muita coisa para ser feita ainda. Na minha área, que é o franchise, mas em outras áreas, na agricultura, na indústria, no varejo, no comércio, é aqui que as coisas estão para acontecer, e é aqui que as coisas vão acontecer na economia brasileira nos próximos anos, a vista dos investimentos que estão sendo demandados para cá. Então, eu acho que quem está hoje saindo da faculdade, e com esse desejo, com essa veia empreendedora, está no lugar certo, na hora certa, você imagina como é que está um jovem hoje de 22 anos, 23 anos, saindo de uma faculdade na Espanha, com uma taxa de desemprego de 25%, em países considerados do primeiro mundo, e passando e enfrentando dificuldades. Sem perspectiva. E sem perspectiva. Então, a perspectiva está aqui, mas aí a oportunidade está aqui, a preparação também precisa estar aqui. Então, não é se contentar só com a universidade. Eu, por exemplo, fiz especialização, fiz pós, fui para os Estados Unidos. De acordo com a sua condição, eu acho que é importante a gente ampliar esse leque de aprendizado. E sempre unir aí o trabalho durante o dia e o estudo à noite. Na prática, com a teoria. Com a teoria, não tenho dúvida. Agora, acho que o Brasil está perdendo a oportunidade de se aproveitar dessa punjança econômica para fazer um colchão, para se capitalizar ainda mais, para poder sobrar investimentos para a infraestrutura. O nosso país é um país que vem crescendo bastante, mas que não tem se preocupado com causas importantes. E o varejo, o comércio, a indústria, precisa dessa infraestrutura para crescer. Então, a duplicação na tal Recife, para dar um exemplo aí, uma BR, coisa que até aconteceu há 20 anos atrás. E quantas duplicações, não só em termos de estrada, mas em termos de tecnologia, em termos de infraestrutura, não poderiam estar acontecendo nesse momento para atender esse nosso crescimento de China. Então, eu não gosto muito de reclamar do cenário. Eu prefiro aproveitar aquele cenário e me jogar nele para poder crescer. Mas, semana passada, a gente ficou no nosso prédio sem ônibus para os funcionários chegarem. Nós ficamos sem telefonia e ficamos sem energia, porque tem uma hora que a energia também trava, e sem uma telefonia celular, porque, de vez por outra, uma operadora para de funcionar tudo. Então, como é que a gente quer manter essa linha de crescimento se falta infraestrutura básica? Aí vem a criatividade do brasileiro. Nesse cenário, eu vi gerentes minhas fazendo reunião com o mesmo nível de interesse e de empolgação no roldo do prédio e abrindo as janelas e tentando modificar um pouco o cenário, vencer a dificuldade. Então, eu acho que essas dificuldades acontecem, a gente precisa vencê-las, mas a gente precisa também se perguntar por que essas dificuldades estão acontecendo, por que não estão sendo solucionadas? Por que a gente não tem uma política focada no desenvolvimento, valorizando o comércio, quem gera emprego? Então, a gente vê, por exemplo, agora mesmo teve uma medida de redução do IPI para um segmento. Quanto esse segmento emprega e quanto vários pequenos segmentos juntos não empregam? Por que a gente não tem essa mesma visibilidade, eu tenho essa mesma presença nas cadeiras e nas tomadas de decisão? Então, eu acho que um dos grandes programas que eu reputo aqui, que está dentro do CDL, é a Junior Tiven, porque ela faz aquela, a Junior Tiven, para quem não conhece, é aquele programa em que a gente vai, e a gente se tornou agora parceiro do programa, e a gente vai, principalmente para a população um pouco de, que tem menos renda, população de baixa renda, mostrar o quanto é difícil ser empreendedor, o quanto é difícil ser empresário, tem um programa que é o Empresário Sombra, que essas crianças, crianças de 14, 15, 16 anos, elas são mais crianças, mas esses adolescentes acompanham a rotina do empresário, acompanham a rotina do empreendedor, porque a gente precisa valer, fazer valer essa posição nossa, que a gente vê que em outros países é mais respeitável, um empresário, ele é, e o empreendedor, ele é também um vetor importante na nossa sociedade, eu sei que tem a estrutura jurídica, tem a estrutura executiva, tem a estrutura legislativa, tem a imprensa, que são igualmente importantes, mas eu acho que essa força produtora precisa cada vez mais ganhar o respeito, então eu acho que o Nordeste é a bola da vez, eu acho que a gente precisa cada vez mais estar unido, para que não deixe faltar infraestrutura, para que esse Nordeste continue crescendo, e a tua terceira pergunta foi? Eu falei sobre o empresário que quer expandir o seu negócio, alguém que quer montar um negócio, qual a atividade que você vê hoje, como de grande perspectiva de crescimento, o que é que você acha que hoje ainda caberia investir, ainda está carente o mercado? Olha, eu acho que aí tem que unir duas coisas, eu não gosto muito de investir naquilo que eu não me adapto, ou que eu não tenho domínio do assunto, então eu sou suspeito para falar de um segmento que eu gosto muito de atuar, que é o flashback, por exemplo, agora, de 13 a 16 de junho, vai ter a BRF Expo em São Paulo, que eu acho que é uma feira importante para a gente ver que novos negócios estão sendo lançados, porque no franchise você queima algumas etapas, e você termina comprando um know-how que já existe para colocar em prato, então eu acho que o franchise, olhar o franchise com bons olhos, eu acho interessante, procurar descobrir em você uma vocação ou algo que você domine, um assunto que você... Que lhe atrai, É, que lhe atrai, porque fazer a gente um dia como hoje, esse bate-papo às 11, mas eu preferi incluir ele na minha agenda, sair um pouquinho mais cedo do escritório, pedir para a minha gerente financeira que eu iria atender às 11, vim para cá, para quando eu sair daqui desse bate-papo, então eu curto isso, esse dinamismo, se você não curte esse dinamismo, a gente tem que procurar uma outra atividade, porque o importante é você estar feliz consigo mesmo, para tentar melhor, e para aquilo se tornar uma diversão, eu acho que além do franchise, você procurar, na hora que você identifica, poxa, eu me interesso, eu me identifico com aquilo, e aí você vai explorar esse mundo, aí precisa conhecer um pouco dele, aí precisa se especializar nele, mas eu acho que no Rio Grande do Norte, por exemplo, você tem uma vocação turística enorme, que é algo que você possa estar investindo, porque você tem a demanda local de consumo, e tem a demanda externa também, então além do franchise, eu vejo que qualquer coisa nessa área, se você se identifica, que esteja ligado ao turismo, por mais que o turismo agora não esteja vivendo um grande momento, mas nós temos uma cidade com potencial turístico, que vai hospedar uma Copa do Mundo, e que você precisa estar preparado para ela, agora se eu me preparo, sabendo cada vez mais de tecnologia, se eu sabendo falar bem uma segunda língua, aí a minha possibilidade de resultados são bem maiores, então além do turismo, além do franchise, eu acho que um estado como o nosso, e uma região como a nossa, também tem muito o que acrescentar na área de energia, porque não temos energia solar, enfim, acho que a gama é tão grande, que o segredo está mais em você se localizar, quando você se localiza, as coisas fluem melhor. Cláudio, a nossa conversa é muito interessante, sempre é muito interessante conversar com o Cláudio. Cláudio, hoje, você que administra, junto com suas irmãs, com a sua família, negócios, tanto na parte de franchise, como financeiras, como outros ramos de atividade que vocês têm, qual o principal valor que vocês passam, para os colaboradores de vocês? Eu, 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 certamente, eu de fora, eu já sei que humildade é um valor, que vocês passam isso no seu dia a dia, pessoas que estão nos assistindo, que não conhecem Glauber, Glauber é um excelente executivo, ele é conhecido e reconhecido, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas fora do país também, as grandes empresas de consultoria, quando você fala do Rio Grande do Norte, eles sempre lembram o nome de Glauber, uma pessoa que está muito presente, não só na lembrança, mas também nos exemplos. Eu queria que você falasse qual o principal diferencial que vocês mostram para os seus colaboradores, para que eles continuem trabalhando motivados, para que eles cheguem para as suas famílias e sintam orgulho de trabalhar nessa equipe. Veja bem, eu, aquele quadrinho de visão, missão e valores, quando ele não está só exposto na parede, quando ele está internalizado, no dia a dia da empresa, eu acredito piamente nele. Nós temos muito claro qual é a nossa visão, a gente deseja ser reconhecido nesse ambiente do franchise, como um grupo familiar, que realmente agrega valor aos franqueadores. Por que a gente acredita nisso? Porque a gente sabe que na hora que a gente agrega valor a essas marcas que já existem e que sobre a nossa administração, elas ganham uma gestão ainda mais profissional, nós vamos estar cada vez mais na mira de novos parceiros que nos desejam ter como sócios. Então, a gente passa isso para a nossa equipe, do algo mais, da gente ser uma referência em gestão. E a gente só é uma referência em gestão se todos os colaboradores estiverem com essa mesma linha de pensamento. E os valores, é que eu falo muito, a visão é o nosso norte, é onde a gente quer chegar. Temos uma missão para atingir essa visão. E vamos chegar lá com que valores? Eu acho que você tocou no ponto importante, que é a humildade. Tem um valor muito enraizado na nossa empresa, que é o fazer mais com menos, que é de Antônio Gentil. Ele diz muito, ideia cara todo mundo tem, é fácil ter ideia cara, mas ideia com uma boa relação custo-benefício, ideias baratas de sucesso. Então, a austeridade nos gastos e uma certa intolerância ao desperdício. A gente procura muito focar, não no nosso foco, mas no foco do cliente, o que é que o cliente quer. Então, foco no foco do cliente, austeridade nos gastos, intolerância com desperdício, a questão da humildade, da ética. são valores que estão lá, que eu tenho como internalizada, e que eu acredito que todas as pessoas, e isso tem muito forte no processo de recrutamento e seleção. No recrutamento e seleção, nós já deixamos claro qual é a nossa visão, qual é a nossa missão, e que valores, e que valores são esses. Eu, particularmente, carrego, dentre esses valores, um muito forte, que é a capacidade de estruturação. Eu acredito muito que um ambiente estruturado, ele tem um crescimento, tende a ter um crescimento, mais saudável, mais bem alicerçado. A gente tem dois modelos de empresa, só para encerrar rapidamente. A gente tem aquelas empresas que crescem, e depois se estruturam. O crescimento chega, e depois chega a estrutura para ganhar, acompanhar o crescimento. Nós preferimos nos estruturar, para que essa estruturação aguarde esse crescimento, que naturalmente vai chegar, por conta dessa estruturação que está sendo feita. Então, esses valores, a gente procura, enfim, fazer com que eles estejam realmente internalizados, tanto na diretoria, quanto no fundador, quanto nos colaboradores, porque a gente sabe que é através desses valores que a gente vai chegar na nossa visão, no nosso objetivo. Então, você coloca que o processo de seleção é um processo que vocês dão bastante atenção, para que aquela pessoa, após ser selecionada, aquela pessoa realmente passe a ser da família, da equipe, imbuída de que aquele propósito é uma religião, ele tem que se dedicar, para fazer com que aquilo realmente seja um sucesso. Olha, é uma coisa tão clara, assim, que a gente não faz nenhuma distinção, sobre aqueles profissionais, que querem entrar na empresa, a gente vê de duas maneiras, e a gente tem esses exemplos dentro de casa, a gente tem pessoas que querem para fazer uma carreira, entram, tem um exemplo de auxiliar de venda em dezembro, aquele reforço que as empresas contratam, para as datas comemorativas, que se tornaram gerentes de negócios, com um salário dez vezes maior do que quando começou, tem esse exemplo. E tem aquelas pessoas que estão ali, que utilizam a nossa empresa, porque tem um outro sonho, é uma pessoa que quer fazer direito, que quer fazer contabilidade, que naquele momento precisa trabalhar, e a gente não faz diferenciação, entre quem quer fazer carreira, e quem está ali passando uma chuva. O importante é que ambos tenham em si o sentimento da reciprocidade, e a gente claramente observa quem são aquelas pessoas que se doam, que se entregam, e que não estão ali simplesmente por um salário, estão por um projeto. E isso é fascinante, quando a gente encontra pessoas e seleciona pessoas que acreditam no seu projeto, e com uma remuneração que seja condizente com o mercado, ou um pouco maior, mas que elas tenham claramente, a gente precisa identificar nelas qual é o seu objetivo. Você está aqui porque você amanhã quer ser uma grande contadora, bom, eu vou te ajudar, me ajuda no teu trabalho que eu vou te ajudar. E tem vários concedores e prestadores de serviço, que são ex-funcionários de nós, e que a gente acreditou no sonho deles também. Como temos várias pessoas que acreditaram nos seus sonhos, e hoje estão fazendo carreira dentro da nossa empresa. Então é muito claro, eu acho que um valor importante, importante, em qualquer organização, em qualquer conversa, em qualquer contato, é a transparência e a verdade. Quando a gente está disposto a nos colocar ou numa reunião, ou num bate-papo, ou numa negociação com transparência, e embasado em elementos verdadeiros, eu acho que a gente constrói uma sociedade melhor, constrói um mundo melhor, e constrói relações melhores. Laura, para concluir, o que é que lhe dá mais prazer no seu dia a dia de trabalho? Que você sente que vale a pena você acordar e trabalhar, se dedicar, fazer com que cada dia aquilo se torne melhor? O que é que quando acontece, você diz, está valendo a pena eu me dedicar? Rapaz, eu, depois que a gente é pai, a gente tem outra experiência de vida que nos move, né? Eu sou pai de um casal, tenho uma família muito bacana, e eu acho que nós temos um compromisso de deixar para essa próxima geração um exemplo, um exemplo de trabalho, deixar uma organização que se preocupa com o cenário, com a sociedade que ela está inserida, então, eu todo dia acordo e vou trabalhar, querendo deixar para as próximas gerações, um exemplo, uma história, um legado, não importa o tamanho dele, mas o quão intenso ele foi, eu acho que esse compromisso de repassar um projeto ainda mais amplo do que eu recebi, é o que me faz ir trabalhar todos os dias, de deixar um exemplo e transferir de maneira positiva essa responsabilidade para eles, ou porque eles vão ter competência para tocar, ou porque eles vão encontrar um executivo, se eles quiserem ter um outro estilo de vida, um outro sonho, que não seja um sonho empresarial, mas que eles tenham a competência de encontrar alguém para tocar essa história que começou lá atrás com os meus pais, de maneira muito humilde, de maneira muito simples, e que a gente conseguiu dar uma clareada, conseguiu dar uma ampliada nesse sonho lá atrás, isso é o que me faz todo dia ir para a ponta e tomar as decisões que a gente toma e trabalhar da maneira que a gente trabalha. Trabalhar motivado. Cláudio, eu quero agradecer você estar com a gente hoje aqui no programa Cracks do Varejo Campeões na Vida, quero convidar você, toda a sua equipe, para que estejam conosco na nossa convenção nacional, que acontecerá dia 14, 15 e 16 de novembro, essa convenção nós estamos esperando 6 mil inscrições, onde teremos mais de 4 mil convencionais de outros estados, visitando aqui a nossa bela cidade natal. E você, junto com a história que seu pai, eu acredito que a primeira convenção nacional que aconteceu aqui no Rio Grande do Norte, seu pai era o presidente da federação na época, vocês fazem parte da construção dessa história. Muito obrigado, Glauco. Eu convido a você novamente para que você continue conosco, nos acompanhando, toda segunda-feira nós temos esse bate-papo e fazer com que cada vez mais a classe empresarial do Rio Grande do Norte aprenda e siga o seu exemplo. contribuindo, colaborando e fazendo crescer a economia. Muito obrigado.